Música Dois dias após os guardiões criarem os elementos e os animais que compõem a Aleteria, eles iniciaram uma discussão sobre como seria a criação das raças civilizadas. Crovax foi o primeiro a falar. Cada um de nós deve criar uma raça a nossa imagem e semelhança. Nawara rebate. Não, nós devemos criar uma raça apenas, e ela terá um pouco de cada um de nós. Dessa forma, as chances de conflitos desnecessários diminuem. Turun entra e diz, o ponto de Nawara faz sentido, e caminha de mãos dadas com o equilíbrio. Avatar diz, eu concordo com a sua linha de raciocínio, irmã. Isso dará a este ser a possibilidade de olhar para o seu próximo e identificá-lo como parte de sua família. Afinal, a empatia e o amor são importantes para o equilíbrio. Zerata diz, isso não dará certo. Sendo uma ou mais raças, é inevitável que sentimentos como raiva e ódio, dentre outros desse tipo, se aflorem. Pois independente da quantidade de raças civilizadas e hadas, todas terão dentro de si os conceitos ideais que guardamos. Turun rebate. Eu concordo em partes com você, porém Nawara não negou isso. Apenas tenta evitar conflitos que não precisam existir para se manter o equilíbrio. O outro ponto, para encerrar esse assunto, é que se uma ou mais raças para você não faz diferença, então por que criar mais de uma? Krovax interfere dizendo, pelo prazer da criação. Turun rebate. Prazer? Mas segundo Zerata, é o equilíbrio o ponto central. E obviamente ela está certa. Essa mistura de sentimentos hedonistas com nossos deveres celestiais é algo perigoso, Krovax. Um momento de silêncio se faz. Até que Zerata olha para um dos guardiões que não havia se pronunciado ainda. E você, Etilus? Não tem nada a acrescentar? Etilus olha para todos e diz. O que Nawara diz é verdade. Não precisamos criar conflitos desnecessários. Concordo com você, Turun, meu irmão. Zerata diz que uma ou mais raças irão carregar nossos ideais dentro de si. Logo não fará diferença criar uma ou mais. É então que Nawara diz que a questão está encerrada e pergunta se há alguma objeção. Ninguém se manifesta. Após a decisão tomada entre os guardiões, eles iniciam outro debate. Dessa vez sobre o nome da raça civilizada a ser criada e suas características. É quando, após um longo diálogo, eles decidem por chamá-la de humano. O próximo assunto seria sobre os humanos, se não fosse um porém. Um dia antes do debate sobre a criação das raças civilizadas, Etilus já previa que suas liberdades individuais de criação seriam tolidas. E foi assim que decidiu, um dia antes, longe da vista de todos, a dar origem ao que seria a primeira raça civilizada. E é dela que iremos falar agora. Gnomos são seres pequenos e magros. Seus olhos não têm uma cor definida. Porém, qualquer que seja a cor nos olhos do gnomo, terá uma tonalidade escura. Suas orelhas são um pouco grandes e desproporcionais com relação à sua cabeça. De forma geral, com raras exceções, os gnomos se relacionam intimamente com a magia. Alguns se tornam magos, outros alquimistas. Os que escolhem outro caminho, podem vir a ter qualquer outro tipo de ocupação, normalmente em áreas que não exijam força bruta. Gnomos costumam ser encontrados isolados em florestas, no máximo na companhia de seu pai ou sua mãe. Porém, existem alguns poucos que optam pelas cidades. Estes são gnomos que gostam de usar sua inteligência para ganhar fama, elogios e ouro, trabalhando em escolas de magia, lojas de alquimia, engenharia e outras funções que exijam principalmente de seus cérebros. Por terem sido feitos de maneira obscura, os gnomos são mal vistos pelos guardiões, com exceção de Etilos, é claro. Considerado pelos outros guardiões como uma raça desejada, eles decidiram amaldiçoar os pequenos. A maldição consiste em retirar a vida de um de seus progenitores sempre que um gnomo nasce. Assim, seus números jamais irão crescer. Pelo contrário, a tendência seria diminuir, já que podem ser mortos antes de terem um filho, um sucessor. Dessa forma, os gnomos são os seres civilizados mais raros de Aletéria. Não se ouve falar há muito tempo de uma grande cidade gnômica, mas registros históricos relatam que um dia ela existiu. Alguns alegam que existem em comunidades escondidas. Para outros, os gnomos de fato estão sumindo do mundo. E é por conta disso que já não existem mais cidades gnômicas. A hierarquia dos gnomos é definida em festejos realizados de ano em ano. Nesses festejos, eles faziam apresentações de novas magias, engenhocas impressionantes e poções mágicas nunca vistas antes. Era uma espécie de feira de ciências gnômica. O evento era dividido por três categorias. Alquimia, magia e engenharia. Os vencedores viriam dos três melhores feitos dentre essas categorias. Após os vencedores serem definidos, eles recebiam o status de grão-mestre na comunidade gnômica. Gnomos tem nomes extensos e de difícil pronúncia. Existe uma lenda que pronunciar o nome de um gnomo de forma perfeita traz extrema sorte. Todavia, o contrário também é relatado. Todo aquele que tenta pronunciar o nome de um gnomo e erra, tem extremo azar. A língua gnômica, em comparação com as outras línguas, é de longe a mais difícil de se pronunciar e aprender. É raro outras raças dominarem essa língua. Para se aprender gnomo, é necessário um nível intelectual mínimo. Existe uma cultura entre os gnomos de usarem chapéus pontudos. Em suas pontas, os gnomos utilizam esferas de vidro e introduzem vagalumes dentro. Esses chapéus, além de bonitos, servem para iluminação na escuridão. As características raciais, em partes, são escolhidas pelos guardiões. Elas são divididas em duas categorias. Mágica e acidental. A mágica é a característica escolhida pelo guardião. A acidental é uma consequência natural. Frágil. Essa é uma característica acidental. Por serem magros e pequenos, os gnomos são mais frágeis. Resistência arcana. Gnomos têm uma resistência arcana alta. Mãozinha. Gnomos, por serem muito pequenos, não conseguem usar armas grandes. Nome místico. Uma vez por dia, gnomos podem fornecer sorte ou azar a quem pronuncia seu nome. Sorte para quem pronuncia corretamente e azar para os que erram. Altura média. 1 metro a 1 metro e 20. Peso médio. 25 quilos a 35 quilos. Idade média. Imortal. Gnomos são seres que não morrem de velhice. Divindade comum. Etilus. Inscreva-se. 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 Obrigado.